Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga o teu prato quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer Ele conhece você intimamente Sabe o que você pensa e o que vai fazer Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga o teu prato quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele é a realidade dos teus lindos sonhos Ele é o Deus que te livra Glória a Deus Vamos começando mais um programa Ombro Amigo Restaurando Vidas Hoje está a cargo da nossa núcleo Leopoldina Nossa igreja é Ministério Restauração Nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira E estamos aí então começando o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas Com o nosso tema O irmão Gélio que está comigo aqui Vai ler o tema aí, irmão Gélio Da nossa live de hoje Já está aí, irmão Gélio Não fuja da presença de Deus Esse é o nosso tema dessa live de hoje Não fuja da presença de Deus Glória a Deus Então nós vamos começar este programa Então falando deste tema Nós começamos agora com o irmão Gélio A respeito de irmãos que trabalhavam No Ombro Amigo Já não trabalham mais Alguns por um motivo Bom e outros por estar fugindo da face do Senhor Porque se nós formos olhar, irmão Gélio Na Bíblia Sagrada Quando veio a palavra de Deus Para Jonas Vamos trazer Jonas Até porque a nossa arte tem um barquinho Quando eu conversei com a irmã Tainé Eu digo, olha, perfeito É o barquinho Glória a Deus Sempre vai lembrar Jonas Então a palavra de Deus diz que Jonas foi convocado Para ir fazer uma missão De levar a grande cidade de Nínive A indignação de Deus E praticamente nós vemos que Esta palavra não agradou ao profeta O profeta não se sujeitou ao Senhor Não se sujeitou a Deus E simplesmente ele fugiu da face do Senhor Ele saiu com os seus pensamentos Com as suas razões Mas a Bíblia vai dizer Que este profeta Ele tem sérios problemas Né, irmão? É verdade, irmão Inclusive a sua vida, né, irmão Gélio? É Ele arriscou a sua vida, né? Achando que fugindo Seria a melhor coisa, né? Mas nós vemos que a fuga Ela é um problema, né? Nós vamos falar sobre Dependentes químicos também Que às vezes fazem Uma fuga, né? Familiares Às vezes Eu vou me mudar de cidade É Eu vou lá para tal cidade Eu vou lá para os meus parentes Lá no interior Lá que não sei o que Lá tem droga também É Aí tu está fugindo De ti mesmo Mas o problema Ele vai te acompanhar até lá Porque em todos os lugares Isso aí está droga O problema vai estar contigo lá Então A única fuga Que nós temos que fugir É para Jesus Aí nós achamos Achamos abrigo Achamos a saída Para os problemas Se nós fugir No meu caso Que eu me converti Em Em 84 Mas não durou muitos dias A minha conversão Eu fui para o mundo E eu fugi de Jesus Eu fugia da Palavra de Deus Mas Jesus tem me dado Estava sempre de olho em mim E hoje Para a honra e glória do Senhor Eu estou aqui Então Fugir da presença do Senhor Ninguém consegue Então O nosso tema Hoje é Não fuja Não fuja Da presença de Deus Pela necessidade Nossa Se Deus nos manda Fazer alguma coisa Vamos lá Vamos executar Os irmãos Irmão Gélio Irmã Solesir Ali do nosso núcleo E mais alguns Dezenas de irmãos Participaram Neste final de semana Do retiro Irmão Gélio Foi uma bênção Irmão Foi tremendo Que Deus fez ali Naquele lugar Vidas que eram Que estavam praticamente Perdidas Para a humanidade Para o ser humano Estavam ali Foram resgatadas Através desse programa Ombro Amigo Estavam ali Sendo abençoada Nesse trabalho Nesse retiro Do Ombro Amigo Foi tremendo O que Deus fez ali Curando Libertando Capitando Capacitando Pessoas Mais Para Para esta obra Que Tem muitos Fugindo da presença Do Senhor Mas Deus ainda Está de olho Nessas pessoas Por isso Tem levantado Ombro Amigo Para resgatar Essas pessoas Que estão fugindo Da presença Glória a Deus É isso aí Irmão Gélio Então nós vemos Que Essa questão De fugir Da presença De Deus Às vezes Parece Uma Uma boa opção Não vou me envolver Não sou disso Mas A Bíblia É bem clara Que Deus Chamou Esse profeta Chamou Jonas E deu um trabalho Para ele Deu uma missão Para ele E ele só teria que Independente Se ele concordava Ou não Porque Nós vamos ler Todo o texto E o contexto Mostra que Jonas Ele já tinha Já um Preconceito A respeito Deste povo Ele tinha Quem sabe Já ouvido Muitas barbaridades E Ele pôs limite Não Isso aí Eu não aceito E nós vamos ver Pessoas Irmão Gélio Que Acabam Vindo com Os seus conceitos Sobre determinadas coisas E acabam fugindo Da presença de Deus Às vezes Não há Esse trabalho Não é pra mim Não sei o que Deus Confirma Ele não Mas não é pra mim Por questões De pensar demais Eu falava Que o irmão Gélio Hoje Da condição Do nosso inimigo Nosso adversário Entrar na nossa mente Entrar na nossa mente E aí Trouxe aqui Uma realidade Para o irmão Gélio A Bíblia vai dizer Que Davi Ele recebe Uma influência Maligna Em algumas traduções Diz que Satanás Incitou Que Satanás Planejou Algo contra Israel E incitou A Davi A fazer um censo Contar Os soldados A Bíblia vai dizer Que Deus Por misericórdia Ainda Usou Joab Para alertar Davi Dizendo Que Deus dê Tantas vezes Mais Soldados Para o meu senhor E Que Joab Achou loucura Aquilo que Davi Estava querendo Davi não se percebeu Da onde veio E acabou Por momentos Fugindo da Presente de Deus E Acabando Tendo todo o agravo Que nós vamos ler Ali no livro de crônicas É Que Davi Acabou Trazendo Uma maldição Para o seu povo Nós vamos ver Aqui Que a fuga De Jonas Trouxe prejuízo Para uma embarcação Uma vez Eu estava Pregando E fazendo coisas Quantos Vamos levar Em valores Esse navio Era um navio Mercante Tanto que A bíblia diz Quando começa A apertar Eles começam A tirar Tudo As mercadorias Vão aliviando Quanto mais leve O navio Eles achavam Então A fuga De Jonas Trouxe prejuízo Para o próximo É É Prejudicou A embarcação E Mais um pouco Iam todos Pereceram Porque Logo Este homem Fugiu Da presença De Deus Então Ele era um fugitivo E ele estava Trazendo Isso Nós fomos ver Ali No capítulo Primeiro É Versículo 8 Depois que eles foram lá E viram Está dormente Aí O navio Está se Despedaçando Está dormindo Aí Declara Quem tu é E ele disse Eu sou hebreu E temo O senhor Dos céus Que fez O mar E a terra E aí nós vamos ver Mas que temor é este Ele temia Mas fugiu Da presença Ele temia Mas fugiu Então acho que ele Ele perdeu um pouco A noção Foi a resposta Que veio Não convincente Para nós É Entendendo Que o temor A Deus É a gente Ter o respeito A vontade De Deus E fazer A vontade De Deus É o respeito Se formos olhar Lá Os salteadores Que estavam Junto com Jesus Né Um Queria Não Tira nós daqui Né Se tu é Deus Tira nós daqui E o outro Olha Nem tu Temos Respeito a Deus Nós estamos aqui Porque fizemos Merecemos 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 Tantas coisas Terríveis Reconheceu Mas esse Não fez nada E estava ali Então ele descobriu Ali o temor Que era o respeito Respeitou A condição De Jesus O justo Que pagou Pelo 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 pecador Que estava ali Na mesma Condenação De um malfeitor Ali ele se aproximou Da face de Deus Ali ele conseguiu O maior benefício A misericórdia No último tempo E a palavra de Deus Não fala que Jonas Diz que teme a Deus Como muitas vezes Meus irmãos Sempre vão ter resposta Irmão Tenho um trabalho Para ti Não Não sei o que Isso aconteceu Já comigo Fugindo Do propósito Fugindo Da face de Deus Isso não custa Muito caro Custa muito caro Fugir da presença de Deus Fugir daquilo Que Deus tem entregado Para te fazer Custa muito caro Tu vai Tu vai Perecer Muitas vezes Sofrer Por Por fugir Da presença de Deus Então é melhor Que nós Obedeça É melhor Obedecer Do que sacrificar Que fugindo Tu vai Sofrer Tu vai Passar trabalho E sendo que Fazer A obra de Deus Ali Tu vai Ser beneficiado Glória a Deus É isso aí Irmão Gelo Então Nós temos Testemunhas E muitas vezes Somos testemunhas Da nossa fuga De fugir De alguma coisa Quantos Falavam com o irmão Paulo Tadeu Respeito Irmão Paulo Estamos Eu A irmã Solesir E o nosso Irmão Gélio No ombro amigo E o resto Não está mais Fugiram Da presença De Deus Alguns Com Com uma questão Jonas Se recusou A executar A vontade de Deus Pelos seus Preconceitos Não entendendo O projeto De Deus De salvação Não entendendo A bondade De Deus A misericórdia De Deus Tendo limite Se nós formos ver Quando Pedro Aborda Jesus Perguntando sobre Perdoar O teu irmão Pedro Ele disse Até sete vezes No dia Devo perdoar O meu irmão Jesus disse Não É setenta Vezes sete Glória Quatrocentos Ele foi No nosso retiro De obreiros Final de semana Foi Quatrocentos e noventa Vez Eu devo perdoar O meu irmão No dia Isso aí Para mim não serve O que está fazendo Está fugindo A face do Senhor Porque Deus Se Deus perdoa Se o pai Perdoa O que o pai Quer que os filhos Façam Seja igual ao pai Vão perdoar Muitas vezes Acabo fugindo A face do Senhor Porque não querem perdoar Coisa interessante A gente pensa Que fugir E fugir De Deus É Não Eu me desviei Não Aqui Ele fugiu Da face do Senhor Passou Mas Deus tornou A falar com Jonas De novo E qual Era a vontade De Deus Que ele fosse Para mim E pregasse Não interessa Se tu gostou Se tu gosta Da situação Não interessa Não interessa Que tu não pode Fugir da face De Deus Que Deus Quer que tu faça A obra Que Deus Já falou O que queria E Deus Torna A falar novamente Que te quer Fazendo a obra De Deus E não tem desculpa Não tem fuga Para onde tu ir Vai ser problema Pode Deus entrou No Deus colocou Jonas No ventre Da baleia Por três dias E mesmo assim Deus determinou Que a baleia Vomitasse Jogo na praia Para que ele Cumprisse O que Deus Determinou Na vida dele Exatamente Não adiantou Ele fugir Ele pensou Que estava Fugindo de Deus Mas de Deus Ninguém foge Eu fico imaginando Irmão Gélio Nós temos Partes sensíveis Por exemplo Essas dobrinhas Daqui E algumas Outras partes Eu fico imaginando Aquele suquinho Gástrico Aquele ácido Ele pegando Ali O Jonas Voltou a ser Um orador De primeira Voltou com sinceridade Na presença de Deus Ele Ele Narra As sensações Dele De onde Ele está E a condição Dele Aqui Na Ele começa Aqui E disse No Capítulo 2 Versículo 4 E eu disse Lançando Eu Estou diante Dos teus olhos Todavia Tornarei a ver O templo Da tua santidade As águas Me cercaram Até a alma O abismo Me rodeou E as águas Se enrolaram Em minha cabeça E desci Até os fundamentos Dos montes E os ferrores Da terra E cercaram-se Como Sobre mim Para sempre Mas tu Me livrastes Da minha vida Da perdição Ó Senhor Meu Deus Meu Olha só Que oração Linda É tremenda É Olha a profundidade É profundidade E profundidade Mesmo Que ele Estava Embaixo D'água Para que Porque De um Preconceito Por causa De um Fundamento Alguma coisa Na mente Isso aí Não é para mim Não sei o que Quantas pessoas Deixam de ser Abençoadas Às vezes Porque Acham que A obra de Deus É do jeito Que eles pensam Nós estamos Precisando de Trabalhador Irmão Não é Ombro amigo Está recrutando Trabalhador E quantos Têm o chamado Para trabalhar Com Dependentes Químicos E não estão O que eles estão fazendo Estão Fugindo Da presença de Deus Fugindo A Bíblia Não diz que ele Se desviou Ele simplesmente Ele não foi fazer Aquilo que Deus Pediu que ele fizesse Ele foi Para um plano alternativo Passou trabalho Sofreu Acaba sendo Tragado Por um grande peixe Vai As profundidades Do mar E ali Começa A entender E pior Uma coisa mais triste Ainda que ele volta Prega E fica lá triste Querendo a morte Deus prepara Até sombra Deus faz coisas Tremendas Para ele se alegrar Ele se alegra Com a Boboreira Que nasceu Num dia E no outro Deixou de existir Mas com As almas Salvas Almas libertas Ele não Não se preocupa É Realmente Não é fácil Lidar com Dependente Química Não é Mongério Não Quantos chegam lá E tentam nos passar A conversa Lá Meu Deus do céu Quantos vêm Para lá Cheio de mentira Eles vêm para lá E sabem tudo Então eles não Eles não são doentes Porque na realidade São pessoas doentes Eu era doente Pois eu era dependente Do álcool Eu não me considerava Doente Para mim Eu era Melhor que todos Os outros Glória a Deus Na verdade Nós somos doentes Doentes Até Deus nos encontrar Até nos Aceitar O que Deus tem Para nós Não fugir Da presença Do Senhor Então nós Estamos aí Nesta peleja Hoje Eu faço parte Desta obra E estamos aí Batalhando Para que Fazer a vontade Do Senhor É por estas almas Por esses excluídos Que esta obra Está em pé Que a igreja Está em pé É as almas Que Deus quer Então não podemos Fugir Desta Desta batalha Que Deus colocou Me colocou Nesse Não posso fugir Porque se eu fugir Eu vou ter prejuízo A minha vida Posso até perder A minha salvação Por fugir Daquilo que Deus Tem me colocado Glória a Deus Irmão Gério Então Aqueles que já Fugiram Que ainda tem Alguma coisa Do seu coração Retorna Para a obra do Senhor Porque esse projeto Deus preparou Para ti Que saiu Para ti Que deixou Fugiu Da presença do Senhor Tem gente Pagando caro Por isso Tem gente Se desviando Saindo dos caminhos Do Senhor Por deixar Essa obra Que Deus Deus colocou Glória Aleluia Irmão Gério Vendo essa Essa questão Do preconceito Ou do preconceito As questões E às vezes Não Longe de mim Essas pessoas Era o sentimento De Jonas Achava que Essas pessoas Não precisavam De uma oportunidade Não precisavam De uma segunda chance Achavam que O povo de Nínive Não tinha mais Não, não Isso aí tem que morrer Tem que ir para o inferno Essas pragas E é assim Que pensam Ao respeito Das pessoas Que estão Aí jogadas Exatamente Da droga Do álcool Que estão na prostituição Porque isso não tem Mais valor Nenhum Pois esses É que tem o valor Porque Deus Veio para os doentes Ele não veio Para aqueles Que se acham Que eu não preciso De Deus Eu não preciso Porque eu não sou doente Eu sou são E ao contrário A palavra diz Que ele veio Para os doentes É para essas almas Que Deus veio Glória a Deus Irmão Tiago Agora eu me lembrei Do irmão Tiago Irmão Tiago Que é Sobrinho do irmão José Jair Que está aqui Junto conosco O irmão Nos chamou ali Um dia Dizendo Olha tem um senhor Bêbado na escada Ali E Ele está Está trancando A escada está com a mochila Irmão Jair Nós fomos ali Para ajudar aquele homem E E Aquele homem Num estado Até de perder a memória Não sabia nem onde morava Meu Deus O que nós vamos fazer Com esse homem Isso acontecia muito comigo É No tempo que eu era Dependente do alto Que era escravo De satanás Era isso comigo Eu A minha vida É Eu faz Enchia a cara Não lembrava de mais nada Apagava tudo A minha vida Era Começava no outro dia Depois do Que passava o efeito álcool Eu não lembrava Do que eu tinha feito E isso acontece Com esse irmão Pois é Irmão Daí Nós Tentando conversar com ele Ele não sabia E aí Eu e o irmão Thiago Pegamos Eles Tiramos de uma escadaria Subimos Pensa em dificuldade E aí Quando chegamos Lá em cima Ele lembrou onde morava Eu disse Não, eu moro ali embaixo Depois tinha subido Tivemos que descer Escada com ele de novo Pensa num homem pesado E aí Eu estava ruim Da meio da coluna E deixei mais Para o irmão Thiago Daí fica meio No 80% Eu fico com 20% Desse homem E aí Nós fomos levar Ele Aí foi difícil Ele Eu moro aqui E agora A chave E aí Ele mexe daqui Mexe dali Aí eu fui obrigado A pegar a mochila dele Achei a chave Dinheiro Estava com dinheiro Na carteira Dinheiro Nos bolsos Tinha Tava com uns trocos Ali E eu digo Bah misericórdia Se esse homem Fica na rua Cai na mão De outras pessoas É É isso aí A pessoa está sujeita A tudo Aquilo que está ali Na rua Aí peguei Irmão Jélio Um molho de chave Mas eu penso Um monte de chave Eu olhando aqui Olhando Consegui É aqui mesmo Aí abri o portão E agora Subimos Ele Onde é que o senhor mora Ah é aqui Fomos lá no quarto andar Não, não é aqui Meu Deus Descemos Descemos um pouco Ali Daí daqui a pouco Uma vizinha olhou Não, não É desse aqui Era no terceiro andar Voltamos E aí Falamos um pouco Falamos de Jesus Para ele O homem começou a chorar E aí começou a contar A vida dele Que perdeu a esposa Perdeu o filho Então Às vezes A gente não sabe O que está por trás O que gerou Tudo aquilo ali Na pessoa Esse povo de Nínive A gente sabe Que é um povo Que vem de cultura Entendendo Ele tinha umas culturas lá Tinha umas coisas terríveis Que faziam Mas O Deus disse Para Jonas Que eles não sabiam Discernir a mão da outra Eles se criaram Daquela forma Aprenderam ali Nunca teve alguém Para educar eles Para trazer uma Verdade para eles Para trazer uma Realidade para eles E era isso que Deus Queria fazer Trazer uma realidade Para eles Ó Ou você se arrepende Disso aí muda Ou vou terminar Com vocês Mas No coração De Jonas Jonas não queria Ver esse povo Bem Não queria Ver esse povo Na presença Não queria Ah Esse povo Na igreja Não dá É Isso aí O que acontece Né Não Isso aí Mas Deus o livre Longe de mim Meu andar É outro Que não tem nada A ver Com esse povo Então Ele fez A excepção De pessoas Entendendo Que se Deus Estava mandando ele É porque Deus Tinha um projeto Lindo Deixa um projeto Maravilhoso E quando Deus Está nos mandando Fazer uma coisa É porque Deus Tem um projeto Lindo para fazer Através Nossas vidas Alcançar Qual é o nosso Trabalho hoje Ali É seis da tarde Irmão Gélio Preparar o ambiente Ali ligar a caixinha De som Com Com Esse Com essa trilha sonora Dessa programação E as pessoas Ali passando Ouvindo 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 E sempre Chega um Irmão Gélio Nem que seja Para confirmar Que temos que Ficar ali Sempre chega Então Isso acontece Dentro da igreja Irmão As pessoas Muitas vezes Se dizem Que são Tem amor Pelas almas Mas eles fazem Que nem o samaritano Olha a alma Caída ali E passa de largo Para ele Não tem valor Aquela alma ali Então Muitas 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 Pessoas Que estão Ali Se dizendo Eu sou Servo Do Deus Vivo Não tem Amor Por alma Então É É Difícil Essa obra É difícil Tu tem Que buscar Muitas vezes Para nós Falta Força Até Para Para continuar Mas Deus Está ali Operando Porque nós Temos Se colocando Para 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 Essas Almas Serem Recuperadas Glória a Deus Esse é o trabalho Então Do ombro amigo Restaurando vidas Receber as pessoas Que Que são Deixadas de lado Nós vemos muitos Familiares Procurando ajuda Às vezes Me liga Pessoas Olha Tem assim Assim Eu vi o Foderzinho De vocês Digo Não Leva ali Que a gente Ajuda A gente Procura Ajudar Mas muitas As pessoas Não Conseguem Continuar Eles Acabam Fugindo Da missão Então Quem está Ouvindo Às vezes Não ficar Só Tem Um ombro amigo Em tal lugar Não pegar E levar Vamos lá Que eu te levo Às vezes As pessoas Precisam Esse povo De Nínive Quando Jonas Chega e pega Para ele A Bíblia diz Que Do maior Ao menor Do menor Ao maior Acatou Até os animais Fizeram Foram Para o jejum Foi uma coisa tremenda Coisa que aconteceu Imagina Deus sabia Que eles Iam se arrepender Claro que sabia Deus sabe De todas As coisas Mas o que Deus deu Oportunidade Para Jonas Ser O Dirigente Ali Da benção Dirigir a benção Para aquele povo Então Eu falo Com irmãos Muitas vezes Que Que Sejam mais Que vão Muito mais Além daquilo Que se pede Nós temos O nosso Folderzinho Ali Eu até Carrego Alguns O 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 Isso aqui É distribuído Isso aqui É distribuído Ali Na Leopoldina Nos arredores Ali Para que Para que as pessoas Possam Entender Que tem solução Familiares Possam ler Aquilo ali E Abrir Uma Pontinha De esperança Assim Porque É aquela história Mas não tem jeito A gente ouve Tanto relato No Nosso retiro De obreiros Que teve Neste final De semana Foi Um Obreiro Estava meio Falando De um Cunhado Dele Ele Levou Para o centro De recuperação Ele estava Pedido E ele acabou Voltando Lá Em duas Horas Mataram Ele É triste Em duas Horas Ele achou Que estava Tudo bem Mas em duas Horas Mataram Ele É muito Triste Porque nós Temos visto Aí nas ruas Irmão Pessoas Que É A gente Entrega O soletinho Para as pessoas Eles simplesmente Se botam fora Muitas vezes Pessoas que tem Problema Na família Porque o dependente Ele Ele não vai Querer ir sozinho As pessoas Que tem Conhecimento Disso aí Tem que acompanhar Ele até lá Tem que ter Um acompanhamento Dos familiares Levando Ele lá Conhecendo Porque Esse trabalho Está sendo divulgado Em todo Nosso bairro inteiro Porto Alegre inteiro Porque nossa obra Ombro Amigo Não é só num bairro Essa obra Está se expandindo Dia após dia Cada congregação Que nós temos Do Ministério De Restauração Tem um Tem um Ombro Amigo Então as pessoas Muitas vezes Pegam O panfleto Eles ouvem E não Ajudam A própria Família Então os dependentes Não vão Saber ir sozinhos Precisa dos familiares Que tem problema Ali E os familiares Também tem que ser Ouvido Tem que Ser tratado Junto Não fuja Da presença Do Senhor Ajude O teu familiar Nós estamos Ali Para Resgatar Essas pessoas Acompanhar Encaminhar Para tratamento Tratamento físico E espiritual Também Porque As vezes Só o físico Não basta Tem que ser tratado Espiritualmente Também É isso aí Meus irmãos Então a gente fala Sobre essa questão De nós Fazer a nossa parte Fazer aquilo que Deus tem Colocado A oportunidade Que nós estamos Tendo Em cada coisa Que a gente Ouve A gente vê Pessoas que Vêm até nós Familiares Situações Até engraçadas As vezes Porque eu me lembro Um dia Irmão Jérick Nós estávamos Atendendo Um rapaz E estava a mãe Eu atendi O rapaz E acho que o senhor Irmã Solicíria Eu não sei se era eu O senhor estava Atendendo o rapaz E a irmã Solicíria Atendia a mãe E a irmã E aí o rapaz Falava uma coisa E ele puxava o ouvido Para ouvir O que a mãe Estava falando Para ver Se ela não estava Falando dele Entregando E ele Tentando nos levar Numa conversa E nós só olhando De barra De barra A gente pensa Mas eu vou Vim ali Para ficar Ouvindo bobagem Não A gente vai ali Porque Há sempre Uma esperança Há sempre um meio A qual se possa Alcançar Uma alma Então São coisas Engraçadas Eu me lembro De mais Em outro projeto Que a gente estava Aí também Era engraçado Com situações Hilárias Até De pessoas Que chegam Até nós Mas eles chegam Nós temos que Atender Não podemos Fazer excepção De nenhuma pessoa Com certeza De nenhum Gênero Assim É bem recebido A gente tem Um meio Para poder ajudar A gente quer A nossa alegria É que alguém Se entregue A Deus E Venha somar Conosco O senhor estava Falando De irmãos Que passaram Pelo ombro amigo E agora Fazem parte Da equipe Do ombro amigo Coisa boa É a mesma coisa A fábrica Está funcionando Está fazendo Está fazendo Discípulos É verdade Os irmãos Se alegram Imagina Eu atendi Eu vou dar um exemplo Atendi o irmão Gélio Daqui um ano E pouco O irmão Gélio É meu companheiro Ali Meu companheiro Está trabalhando comigo Não valia nada Para a sociedade Não valia nada Para ninguém Eram desgraçados Aquilo Agora É um homem de Deus E é isso que Deus faz A prova Irmão Sim Um dia Eu fui Até uma alma Cheguei Conversei com ele Ele me disse Olha Eu preciso tomar um banho Eu preciso de roupa E eu Prontamente Eu levei ele lá Para a minha casa Tomou banho Dei roupa para ele Ele vestiu Depois Passado um Um tempo Aí eu não sei Precisar Quanto tempo Nós vamos Num Centro de recuperação Lá Onde foi aquele centro Lá Que nós tivemos lá Que eu encontrei O irmão Nova semente Encontra aquela alma Uma hora ele feliz Lá dentro E contando Para todo mundo Isso que não é uma coisa Que Está na gente Ajudar o próximo Naquilo que ele precisar Até mesmo A gente fazer O melhor Para ele sempre Isso me deixou Muito feliz De chegar lá E encontrar ele lá Feliz da vida Porque Ele teve ajuda Ele precisou de ajuda E ele recebeu ajuda E nós temos Ali Ali no Na Wolfram Metzler 395 No bairro Rubem Berta É a nossa congregação E nós temos ali Nesse endereço Para todos Para aqueles Que precisarem De ajuda Espiritual Pessoas dependentes Químicos Familiares Nós estamos ali Para atender Essas pessoas Com a maior alegria Nós vamos receber Nós vamos estar ajudando Conversando Falando do amor De Deus Como Da misericórdia Que ele teve Comigo E hoje Eu estou aqui Porque se não fosse A misericórdia de Deus Hoje eu estaria No inferno Foi a vida Foi a vida que eu estava levando E é isso que nós queremos Hoje Porque Deus teve misericórdia Nós queremos É ajudar Tirar de lá Do sofrimento Ajudar essas pessoas Mas nós contamos Com o nosso Folhetinho também E com as pessoas Que pegam E estão ali Sofrendo Com as pessoas E não são capazes De dar um passo Até lá Para essas pessoas Aliviar o sofrimento Para ela ser tratada Para ela ser resgatada Para ela ser salva Porque se isso Não acontecer É o que tem acontecido Com muitos Aí que Têm perdido As suas vidas Até mesmo Os familiares Conhecendo Onde está A solução Eles não levam Não vão Buscar a solução Aí perde A vida Do dependente Aí eles vão chorar Porque Mas não fizeram Nada para ajudar Nós estamos ali Para ajudar as pessoas Que Deus É que vai Resolver os problemas Nós estamos ali Por misericórdia de Deus Para Usado por ele Para conversar Para Engaminhar as pessoas É A gente está ali Então Todas as segundas-feiras A partir das seis horas Já o irmão Gélio Está ali Abre Liga uma caixinha de som E todos Todos que passam Ali naquele horário Até As oito da noite Escutam O barulho Daquela caixinha Na verdade Nós vamos Até as nove Da noite Mas a caixinha É desligada Daquele horário Porque Começa outros trabalhos Dentro da igreja Então a caixa Desligada Para não atrapalhar O trabalho Sem contar O senhor Está meio de férias Mas o senhor Também pegava Aquela caixinha E os panfletos E saia rodando Pelo bairro Eu fiz esse trabalho Irmão E eu creio Que Deus Vai me dar graça Para me voltar A fazer Porque isso Está no meu coração Glória a Deus A obra do senhor Está no meu coração Deus me chamou Deus me chamou Para esta obra Porque eu sei De onde que eu saí Glória a Deus Assim eu tenho que Tem muitas almas Que precisam Através do meu trabalho Do nosso trabalho Ali Vão ser resgatadas Para Deus Vão ser tiradas De lá Do lamassal Do charco Do lodo Vão ter salvação Porque é isso Que Deus quer As almas Ele quer almas E o que que acontece Ele escolheu A nós Para fazer essa obra E muitos Que foram escolhidos Fugiram Da presença Do senhor Então não fuja Porque tem uma semente Que Deus plantou No coração Daquele que estava Lá conosco E hoje saiu Não fuja Da presença Do senhor Glória a Deus Mão Gélio Agora eu fiquei lembrando E quantos devem Se chamar de louco Puxando aquela caixinha Lá Quantos A gente entende Às vezes Que há uma pressão Para envergonhar A gente Para a gente não fazer nada Para não falar Nós saímos Em evangelismo Com a juventude Às vezes E parece que Se tu olhar muito Para as pessoas À volta Tu te cala E é isso Que o inimigo Quer que a gente se cala Mas não pode A gente tem que Sair gritando Que nem aquele cego Lá O Bartimeu Tentaram abafar Ele Ninguém me abafa Agora Eu tenho um alvo Eu tenho um salvador Eu tenho alguém Que pode fazer algo Por mim E aí Diz que aquele Aquele cego Ele rompe Com tudo E tentava Parar Ele Mas não tinha Aquele que quer Mudança Aquele que quer Fazer alguma coisa Ninguém para É porque a salvação Da alma Irmão Assim ó Desde o tempo De Noé Noé levou 120 anos Para construir Arcas E esses 120 anos Ele pregou A palavra de Deus E ninguém Deu atenção É loucura Não precisa Disso aí Não precisa Ir para dentro De uma igreja Não precisa Ouvir a palavra De Deus Nós somos salvos Nossos caminhos Levam a Deus Todos os caminhos Levam a Deus Isso é verdade Todos os caminhos Levam a Deus Mas Só Jesus Tem salvação E vida eterna Aquele que caminhar Pelo caminho Do Senhor Jesus Terá salvação Terá vida eterna Se perseverar Porque todos os caminhos Levam a Deus Porque a palavra de Deus Diz que Naquele dia Todos dobrarão Seu joelho Na presença Do Senhor Mas aí Quem será salvo Aqueles que trilharam O caminho Do Senhor Jesus E é isso Que nós estamos buscando Para essas almas Trilharem o caminho Do Senhor Haver salvação Para essas almas Que para Para a humanidade É loucura O que nós estamos fazendo Não precisa Dessa caixa de som Não precisa De evangelizar Porque Deus salva todos Nós somos Diz assim Nós somos filhos De Deus Na verdade Para ser filho De Deus Tu tem que aceitar Jesus Como salvador Porque senão Até ali Tu é criatura De Deus Não tem outro caminho Não existe outro caminho É Jesus E ali Jesus está ali De braços abertos Porque Outros caminhos Meu Deus do céu Misericórdia Eu trilhava Outros caminhos Eu achava também Que eu ia chegar A Deus Que eu ia ter salvação Por outros caminhos Bebendo Jogando Me prostituindo Botando tudo fora Magoando a minha família Muitas Muitas pessoas Sofrerem do meu lado Eu achava Que eu estava Tudo bem O engano Que o inimigo Prepara Para nós achar Que está bem Fora Fora de Jesus O inimigo Prepara Tantas laçadas E para nós Está tudo certo Está tudo bem É isso aí Irmão Géria Então a gente está Se encaminhando Para o final Desse programa Coisa boa É poder falar Dessas coisas Sobre Para os irmãos Não fugir Não fugir Da presença Foi uma missão Que foi dada Para Jonas E ele fugiu E às vezes A gente pensa Eu vou Vou deixar isso aqui Vou escolher Nós não podemos Escolher nada Na obra de Deus Nós temos que Ser servos E procurar Fazer aquilo Que está Ao nosso alcance Passamos aí Irmão Gélio Num retiro De ombro amigo Eu Por Situações Da liderança Num outro Retiro Final de semana E estava Uma glória E estava Uma benção Eu vi As fotos Do ombro amigo Até Passei Para o Ombro amigo as condições que Deus está dando daqui a pouco a gente vai tomar posse de algo assim mais ainda mais com mais sustância ainda algo mais saboroso é tudo questão de tempo aquilo que Deus vai fazer no Ombro Amigo também pedimos aos irmãos que nos ouvem, aqueles que vão ainda ver essa live oração pelo nosso líder, irmão Paulo Tadeu pelos irmãos que estão junto com ele nesta hora por toda a liderança, por todo esse projeto e pedimos aos irmãos que vão ouvir não fuja da presença de Deus faça parte desse time faça aquilo que Deus já falou já colocou no teu coração às vezes os irmãos querem só vou se Deus confirmar acho que Deus não precisa nem confirmar Deus já confirmou faz horas o momento que veio no coração que veio aquele sentimento de fazer alguma coisa pelo Ombro Amigo restaurando vidas já está confirmado Deus purinho como diz os jovens Deus purinho no negócio então nós vamos encerrar essa programação já está no nosso horário irmão e nós agradecemos é pouco irmão tão pouco esse horário passa rápido quando Deus toma a direção assim passa muito rápido mas nós glorificamos a Deus pela oportunidade abençoamos o teu dia em nome de Jesus vai dar tudo certo e é isso e agora às seis da tarde até às nove da noite ombro amigo ali na Leopoldina Wolframmetris 3 9 5 9 5 todos serão bem-vindos Deus abençoe a todos Deus é tão grande Ele pode cessar o teu sofrer Ele conhece você intimamente sabe o que você pensa e o que vai fazer Ele é o amigo mais certo Ele está sempre presente quando estás sozinho